Um dia após ter a prisão domiciliar decretada, a mulher de 42 anos, acusada de matar violentamente uma idosa, precisou ser detida novamente. O motivo é que ela havia fugido da casa que deveria permanecer em Rio Claro e foi capturada pela polícia na cidade de Leme. Após ela ser concedida a liberdade provisória para a prisão preventiva domiciliar, ela foi até a residência dela, juntou pertences, pegou um Uber no sentido rodoviário e a partir daí o ônibus pararam e teria ido para a cidade de Leme. Isso chegou ao nosso conhecimento, isso foi constatado na própria residência que ela não estava mais lá, que a filha estava sob os cuidados do pai, isso foi comunicado ao juiz competente que determinou então a prisão preventiva dela. Nós tivemos a notícia de que ela poderia ter fugido para a cidade de Leme e como ela tinha familiares lá, nós fizemos um trabalho de campo e conseguimos prendê-la agora por volta das 18 horas. E ela estava na casa de um filho, nós mantivemos contato com ele, ele nos informou que ela estava na residência, então no interior da casa foi feita a prisão dela. Ainda segundo a polícia, após a nova prisão, a acusada segue sem contribuir com mais informações para a investigação. No entanto, a fuga da prisão domiciliar deve fazer com que ela agora aguarde o julgamento atrás das grades. Ela mantém a história que havia contado no dia que foi presa, não acrescentou nada de interesse para a investigação. Provavelmente ela vai responder agora o processo presa, até porque ela foi demonstrada ao juiz que ela não estava cuidando da filha. A filha ficou sob os cuidados do pai e de uma irmã mais velha, ela simplesmente juntou as casas dela e fugiu para a cidade de Leme. A vítima do crime brutal foi Marina Grassi, de 75 anos, que morava na Avenida 24, próximo ao cruzamento com a Rua 1, no centro. O crime aconteceu na última terça-feira, às 11 horas da manhã. Segundo informações da polícia, a vítima e a principal acusada já se conheciam, o que facilitou a entrada dela da casa. Lá dentro foram vários golpes de faca, no braço, nas costas e no pescoço, o que acabou matando a vítima. Detalhes do boletim de ocorrência que a acusada ainda tentou despistar os vizinhos, alegando que Marina teria tomado um tombo e não queria ser incomodada. O documento ainda diz que os vizinhos precisaram forçar o portão para entrar na casa, no momento que viram a idosa já sem vida em seu quarto. Além do assassinato, a mulher também foi indiciada por tentativa de homicídio contra o vizinho. E segundo testemunhas, ela era vendedora ambulante de doces e Marina era uma de suas clientes. A polícia agora investiga a motivação do crime. Uma das possibilidades é que houve uma tentativa de roubo ou algum golpe financeiro, já que a mulher é presa, tem passagens por outros crimes.